Salve povo, eu sou Zalota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos porque eu pedi vocês se inscreveram e nós chegamos aos 2300 inscritos muito obrigado a todos que se inscreveram no canal e no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história da terra de Ponte, o reino de Ponte esse povo cheio de mistérios que teve contato apenas com os egípcios os únicos relatos que existem a respeito desse povo, conhecido também como Puntistas foram dos egípcios, então vamos saber como foi essa história e os relatos que foram feitos através dessas expedições comerciais feitas para Ponte mas antes de eu contar a história deste povo, eu peço a vocês que dê um tapete no like e compartilha com os amigos que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini-sagas aqui no canal fique à vontade para dar uma verificada aí na videoteca do Zalota e esse aqui é o nosso especial da meta de inscritos a cada meta de inscritos batida eu trago um especial para vocês e a nossa próxima meta agora é de 1.650 inscritos, conto com vocês me sigam também no Instagram, RoboZalota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal participarem das requetes e assistirem aos vídeos do Curta com o Zalota é um vídeo que eu publico lá no IGTV, que é um conteúdo extra dos vídeos aqui do canal vídeo todas as quartas, às 20h, com os especiais das metas de inscritos e nos sábados, às 17h, com a Saga Bizantina sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo sem enrolação vamos à história da terra de Punti bom pessoal, Punti que é Punti com E, ou sem o E as duas formas que você pode encontrar aí escrito era uma forma como os egípcios chamavam essa região da África Oriental que ainda não se sabe exatamente qual era a sua localização então é um reino realmente misterioso bom, também conhecida como Puene, com um W aí no lugar do U e também como Ta-Natshe não sei se a pronúncia é essa, uma coisa meio egípcia que significa Terra dos Deuses eu vou explicar um pouquinho mais na frente do vídeo porque chamavam de Terra dos Deuses já alguns estudiosos bíblicos falam que essa terra é conhecida como a Terra de Punti e vai ter toda uma origem ali com a família de Noé e também é conhecida como Avilar que vai ter uma ligação direta com o Éden para quem estuda a Bíblia sabe que existe aquela discussão que o Éden tenha sido no Oriente ou no caso Península Arábica ou se realmente foi na África enfim, é um debate que é feito até hoje bom, outros locais ou outros locais na verdade que essa terra pode ter sido localizada que são a Somália ou ela pode ter feito parte da Etiópia no sul da Núbia ou até mesmo em Oman que é uma das possibilidades que foi bem debatida que seria na Península Arábica que traz ali justamente com essa questão bíblica aí também bom, alguns textos traduzidos para o português traduziram erroneamente a palavra Punti para Ponto só que Ponto foi um outro reino que não tem nada a ver com África nem os egípcios tiveram contatos com eles o Reino do Ponto é um reino que se localizou no Mar Negro, ali na parte da Europa Oriental e nós vimos um pouco desse reino na história do Mitrídetes IV que foi um dos inimigos de Roma então não tem nada a ver um reino com o outro então se vocês procurarem ver algum texto a respeito do reino de Punti ou terra de Punti se tiver Ponto, então você já sabe que é totalmente diferente uma coisa da outra beleza? para que vocês não confundirem bom, então Punti ela é conhecida por ter sido essa terra ou no caso esse reino de ter tido essa expansão essa vasta relação comercial com os egípcios e vários produtos foram comercializados temos destaque aí para o ouro as resinas aromáticas madeira preta o famoso ébano que é a madeira mais nobre que tem na África e uma fim além também de animais silvestres foram levados inclusive tem a história dos babuinos aí que foram encontrados mumificados que eu vou falar um pouquinho também mais na frente nesse vídeo bom, as expedições egípcias para Punti então durante as diversas dinastias egípcias que nós tivemos em várias dessas dinastias vamos ter viagens para o reino de Punti bom, a primeira expedição egípcia eu não vou falar de todas aqui, claro senão fica um vídeo chato a primeira expedição que foi feita foi na época do faraó Sefres da 5ª dinastia egípcia mas especificamente no século 25 a.C. que retornou de lá com o carregamento existe uma história de que teve uma outra expedição que aconteceu antes já na 4ª dinastia uma dinastia antes que foi na época do faraó Quelques que trouxe ouro de Punti para o Egito aí foram feitas aí diversas expedições em outras diversas dinastias acho que a gente pode destacar uma delas foi na 10ª dinastia que foi feita uma expedição e que foi celebrada através de uma obra literária que ficou conhecida como o ponto do marinheiro náufrago que conta a viagem do Egito para as minas do rei como também era conhecida essa terra isso foi durante o Império do Meio e é uma das formas de a gente dividir cronologicamente os impérios do Egito temos o Velho Império, o Império do Meio e o Império Novo bom, outra coisa foi a mais importante que é no reinado de Hateshepsut que foi a 2ª rainha egípcia e durante o seu reinado aqui tivemos as expedições que mais se destacaram uma coisa que também é interessante relatar a respeito dessa rainha é de que ela foi quase apagada da história existe algumas teorias de que possivelmente ela chegou ao trono de uma forma não usual talvez mandando eliminar algumas pessoas para encurtar o caminho então existe essa teoria a respeito desse fato dela ser meio esquecida e tudo que se sabe ou basicamente praticamente tudo que se sabe a respeito da terra de ponte foi encontrado no templo mortuário dela através dos relevos que foram feitos por lá inclusive até esse templo levou-se muito tempo para ser encontrado como vocês sabem o Egito, muitos lugares ficam ali enterrados por conta daquelas tempestades de areia que acontecem no deserto então alguns lugares ficam ali escondidos por séculos e até milênios então sempre acontece alguma nova descoberta de algum lugar no Egito bom, agora voltando ao assunto da rainha dizem que nessa expedição foi construída uma frota nova para atravessar o Mar Negro para fazer uma viagem até mais segura e a rainha foi pessoalmente nessa viagem então como ela foi ela quis levar os seus artistas para que eles relatassem ali através de pinturas e algumas dessas gravuras são encontradas no templo dela mostrando como era a realeza os habitantes as habitações as casas no reino de ponte e também a variedade de árvores bom, essa foi a mais famosa expedição que foi feita e foi a partir dali que ponte também passou a ser chamada como terra dos deuses bom, de lá foram trazidos vários itens como incenso pele de animais cosméticos para maquiagem pensavam que os egípcios utilizavam a maquiagem então será que eles tiveram essa influência de ponte para fazer maquiagem? vamos falar um pouco mais disso também ainda nesse vídeo vamos falar sobre essa questão dessa origem e também outra coisa era madeira perfumada e canela então eram os produtos que foram trazidos nessa expedição no templo de Del Elbari que é o templo da rainha Hateshepsut é um nome chato de falar mas enfim tem uma história que fala de um oficial chamado Hense que havia sido enviado nessa expedição e ele havia levado cinco navios para subjugar a terra de ponte para cobrar impostos do povo dos pontistas mas na verdade foi unicamente uma viagem comercial e que eles foram bem recebidos pelo rei e pela rainha de ponte inclusive os relevos que existem nesse templo dizem que a terra de ponte era governada por um rei chamado Parah e pela rainha Ati inclusive existe uma possibilidade pelas gravuras de que essa rainha ela sofria de elefantíase então vamos ver essas imagens aí que estão aqui no vídeo bom apesar de um certo domínio na navegação os egípcios eles faziam essas viagens que não eram viagens fáceis eram viagens que exigiam preparo eram viagens que eram perigosas e a gente pode equivaler talvez até com um pouco de exagero com uma viagem feita para a lua nos dias de hoje tamanho seria o planejamento a preparação e dificuldade para fazer essa viagem bom o comércio com ponte ele vai durar até a 20ª dinastia egípcia que foi durante o reinado do Ramsés III que foi ali já no final do Império Novo e aí foi feita essa que pode ter sido a última expedição ao reino de ponte no final desse período do Novo Império ponte vai começar a ser conhecida como uma cidade uma terra no caso um reino irreal ou imaginário e era uma terra de lendas e mitos então ninguém mais tinha ido para ponte ou não sabiam mais como chegar por lá e aí que ponte desaparece e aí nós temos apenas os relatos a respeito de ponte apesar dessa descrença que passou a acontecer durante esse período de músicas que eram feitas em homenagem a ponte e admiração que os egípcios tinham pela terra de ponte agora voltando àquele ponto que eu falei da terra dos deuses os egípcios se referiam a ponte assim por ser a região do Deus Sol no caso o Deus Rá que era justamente na localização onde o Sol nasce então eles acreditavam que o Deus Rá vinha no caso de ponte e o incenso e a mirra que vinham de ponte eram utilizadas nos rituais religiosos e os egípcios também acreditavam segundo teorias que eu vou falar aqui de que eles tinham ponte como uma terra que fosse uma pátria ancestral então eles acreditavam segundo o que foi encontrado naqueles relevos e eles eram descendentes do povo da terra de ponte bom essas teorias vão ser levantadas por um historiador chamado Flinders Pitre e se baseou nesses relevos assim também como um egiptólogo chamado Wallace Bugdi que se basearam no que eles encontraram nesses relevos do templo de Deir Elbari bom existe aí um caso dessa imagem dessa comitiva do rei e da rainha de ponte recebendo os egípcios por lá e tem outras imagens nesse templo de todas as outras coisas que eu mencionei aqui no vídeo bom agora a questão da real localização da terra de ponte bom como eu já mencionei existem vários locais essa possível localização de ponte entre eles temos a Etréria a Somália e até a Etiópia que é o antigo reino de Cux o que já juntaria com outras histórias bíblicas já que Cux também tem uma origem lá vindo lá de Noé e tal e acabou fundando a terra o reino Cuxita o convento dele de Cux e aí vem aquela questão que eu falei para vocês um pouco mais atrás no vídeo daqueles babuinos então foram encontrados os babuinos nesse templo de Der Albari é o Bari no caso de que esses babuinos foram mumificados e fizeram um estudo em cima desses babuinos foram tentar descobrir através de datação e possivelmente localização deles e ficou muito claro que eles não teriam sido oriundos da Península Arábica o que seriam os fatores que descartaria a localização de ponte sendo na Península Arábica e aí o que se chega a um consenso entre vários pesquisadores historiadores seria que se baseando nos produtos que os egípcios trouxeram de lá e os animais silvestres que vieram também da terra de ponte eles são encontrados em abundância na parte do noroeste da África e mais precisamente onde fica o chifre da África como chamam de corno da África bom então tudo o que se tem a respeito basicamente da história da terra de ponte fica nesses relevos desse templo de Deir Elbari e não existem outros relatos em outros locais a respeito dessa história talvez venham a encontrar mais na frente no futuro por isso que essa terra ela é considerada uma terra misteriosa e existe aí até essa dúvida se realmente essa terra existiu ou não e consequentemente também não temos registros de como esse povo vivia como era a sociedade que a gente sabe apenas que era uma sociedade vivia numa monarquia e aí baseava apenas aí na questão da economia como nós vimos aqui no vídeo basicamente o relato é feito em cima da economia os produtos que eles comercializavam bom espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido estarei retornando agora no próximo sábado com a saga bizantina e vamos ver a história do reinado do miguel quinto será que realmente ele reinou deixaram o menino governar vamos saber nesse vídeo de sábado que sairá aqui nas 17 horas e no curta com zelota que sairá amanhã estarei contando um pouco mais sobre esta rainha egípcia de nome extremamente complicado que é Hateshepsut falar um pouco sobre essa rainha que quase desapareceu da história e também tem sexta-feira a nossa enquete do especial de 2350 inscritos então vocês podem votar lá no instagram ou aqui no próprio youtube na aba comunidade na sexta-feira tarde está saindo essa enquete beleza e vamos retornar para os povos bárbaros germânicos e já faz um tempinho que a gente trabalhou com eles então vou ficar por aqui um abraço do zelota até lá falou pessoal do zelota tchau tchau